Esse aqui, arboleda de cabeça para tirar, esse aqui, sabe que tem isso aí? Deus, sou eu! Guie essa bola para o fundo da rede! Segundo pau, bola de cabeça! GOOOOOOOM! Para ser profeta, precisa saber do dia a dia de cada um, né? Então, fico feliz com essa conquista e colocar o São Paulo onde tem que colocar, né? É uma final, né? É importante isso. A gente treina muito isso, o Paulo já tinha me cobrado muito esse passe aí. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos! 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 Todos juntos juntos juntos! Um passo mais, sócio! Um passo mais! Agora aceleração e de volta. Dale, 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 dale! Pressione, pressione! Vamos rapaziada, vamos vitória, hein? Vamos, vamos! Todo mundo junto, vamos, vamos! Nossa carta é decisão rapaziada. Tem que dar vida, tem que dar vida rapaziada. Não faço mais, não faço mais, hein? Não para, não para, o São Paulo não para rapaziada. São Paulo não para, o São Paulo corre pra caralho o jogo todo. Pressione o jogo todo, disputa o jogo todo rapaziada. Decisão! Então vamos, vamos junto, vamos! Vamos caralho, vamos, vamos! Todo sacrifício vale a pena, hein? Cada sacrifício vale a pena. E entre 병 dogs. Não vou falar muito, muito. É momento. Chegou o momento. Chegou o momento! Vamos! 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 Não sabíamos que tínhamos que assumir o protagonismo. Tínhamos que assumir que não éramos favoritos, mas isso tínhamos que demonstrar dentro do campo. Falou Hernán Crespo, falamos entre nós. E acho que foi assim, desde o começo até o final. Todo mundo ligado, todo mundo querendo sempre mais. A gente sabia da qualidade que eles tinham, mas tínhamos que nos impor dentro da nossa casa. E a gente conseguiu reproduzir aquilo que a gente estava fazendo no treinamento do professor Petty. É muito importante que possa participar em cada gol, porque é meu trabalho, é o que eu tenho que fazer. O primeiro gol de Arboleda, eu dei um escanteio aí para ele. Ele fiz o gol e... e acho que foi muito importante para abrir o marcador. A gente trabalha, a gente treina todos os dias. E fiz o que o professor pediu, que era estar no lugar certo. E por aí pude fazer o gol aí e abrir o placar do jogo, que estava sendo difícil para nós. A gente treina muito isso. O Pablo já tinha me cobrado muito esse passe aí. E graças a Deus hoje eu achei ele e ele pode começar o gol aí. Então, feliz pelo gol e feliz pela assistência. pra gente tentar comer o que tem. O B deux é o nome da B, o que? E, mas, por isso aqui, é o nome da B, o que, o B, o que? A gente se vê é do B. E aí, a gente vai ter a sua altura. O B, o que? O B, o que? O B, a gente vai fazer o bote d'Amico... O B, o B, o C, o B, o B, o B, o B, o B, o B, o B e o B. G, o B. Bola para o fundo da rede, o menino de Joinville. E depois no gol de Luciano, o gol de Luciano pude fazer uma boa jogada e aí Igor pude finalizar bem e, bueno, e Luciano, Luciano fez um grande gol, né? Cruzamento para o Luciano, ali é com ele. Terceiro gol dele no Campeonato Paulista, terceiro na temporada, o São Paulo classificado para a decisão, 4 a 0. Boa, boa, boa. Vai para nós, falta um passo, vamos por tudo. Vamos por tudo! Vamos na final, vamos! Mais uma, mais uma, mais uma!